Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha que delícia que nós vamos fazer hoje para substituir o pão só 2 minutos, zero carboidratos, rico em proteína e fibra, sem farinha, fácil e rápido. Vamos à receita de hoje. Para fazer duas unidades nós vamos precisar de um ovo, dar uma batidinha, vamos colocar uma colher de sopa de azeite de oliva, se você não tiver azeite você pode usar manteiga derretida, vamos bater para misturar esses ingredientes e vamos colocar duas colheres de sopa de linhaça triturada, coloca a semente no liquidificador e bate até virar essa farinha, assim a sua receita fica muito melhor. Agora duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado, se você não quiser usar o queijo parmesão você pode usar mais duas colheres de farinha de linhaça ou outra farinha low carb da sua preferência, vou deixar a lista de farinha low carb na descrição desse vídeo. Uma colher de chá de fermento em pó para bolo, vamos misturar. Você já conhece os meus livros, tem o livro físico que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil e o já famoso 300 receitas para emagrecer livro digital, vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Agora vamos colocar um refratário, pode ser quadrado, pode ser redondo, 1 minuto e 30 no microondas, vamos cortar ao meio e agora vamos rechear, isso se você desejar, claro a receita já tá pronta, pode comer com manteiga, com requeijão, com patê, mas eu vou ensinar vocês como fazer aquela delícia da foto. Olha a textura dessa massa aí bem de pertinho, fica muito bom, molhinho de tomate caseiro, receitinha do molho na descrição desse vídeo, espalhe, vamos colocar uns tomatinhos cerejas para ficar bem bonitinho a nossa receita, não é? E mussarela, vamos levar ao microondas só para derreter o queijo. Um lembrete rapidinho, tem grupo de emagrecimento no WhatsApp, eu vou deixar o link para você entrar no grupo na descrição desse vídeo. O minha gente, só vou dizer uma coisa, faz essa delícia que você vai se surpreender, fica muito, muito bom, você tá com água na boca, não tá? Faz e volta para me contar. Se você curtiu, deixa um joinha, comenta um coração para me ajudar, compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer, com quem tem diabetes, se inscreve no canal, muito, muito obrigada, aproveite a vida, um beijão.